Fala rapaziada, como é que vocês estão, mano? Vocês viram o que aconteceu? Os caras invadiram a fazenda. Tudo bem que é amigo nosso, né, Lomba? É. É, não, mas é o seguinte. Cadê o Capataz, mano? E a gente tá fazendo uma ronda agora pra tentar achar o bicho. Ó, mano. Que hora que é agora? Mais seis horas, quase. Não, então, não. Cinco e meia. Cinco e meia, rapaziada. Aqui no carro tá errado, mas... Cinco e meia. Cinco e meia. Cinco e meia. Rapaziada, tá muito frio, né? E a gente quer saber onde que tá o Capataz, mano. Tá ligado? Então, a gente vai fazer uma ronda aqui pela fazenda. Vocês vão junto com a gente aí. Ó, lembrando. Tudo isso aí é nosso, rapaziada, ó. Tudo isso aí é nosso. A parada é a seguinte. Ou o Renato tá contando o gado de novo. Ou ele tá metendo o louco em nós e tá indo pra Londrina, mano. Eu tentei ligar, tentei ligar, tentei ligar. Chamou, chamou, chamou. Nada, cara. Nada no parque. É porque essa semana ele já trouxe a Zão Bolt. Nem ele, nem o Jota. Nem ele e o Jota? Então, na real, o que que eu falo pra vocês, mano? Essa semana ele já trouxe a Zão Bolt. Isso me assustou. De certa forma, porque... Alguém trouxe ela. Eles falaram que foi a Irene. Será, né? Não sei se a Irene ia. Não sei se chega a trazer a guria aí. Mas não vou duvidar de nada, mano. Mas a parada... É que a fazenda tá desguarnecida. A fazenda tava atrás. Aquelas luz lá, ó. Aquelas luz lá, ela tava fazendo. E ele tinha que tá aqui, mano. Ele tinha que tá aqui, tá ligado? Agora, aonde ele tá? É, sabe. Eu nem olhei pra ver se o cavalo dele... O cavalo dele tá. Tá? Tá ali o cavalo dele. O JTR, né? O JTR tá. Tá porque quando eu saí, eu olhei o carniz. O carniz tava ali. E o JTR tá na baia do nada. Vamos fazer essa ronda aqui, rapaziada? Vamos ver que... Mano, a gente tá indo pra um lado mais obscuro aqui da fazenda, tá? Que é o canavial. Por que que eu falo pra vocês que é um lado mais obscuro aqui da fazenda? Porque aqui, galera, tem um canavial aqui. Aonde a gente achou algumas coisas ali, tipo o princípio de invasão. Mas eu tô achando que é cara que vem caçar bicho ali. É, pode ser. Pessoas que vêm fazer caça. Os caras vêm fazer caça. Aqui nesse canavial, a gente tá quase chegando já. E... E como faz parte da fazenda uma boa parte? Uma boa parte faz parte disso aí. É... Não sei se o Renato já explicou no vídeo dele. É que ele comprou a fazenda. Mas é que essa parte do canavial toda é arrendar, né? É arrendamento pra onde o pessoal plantar. E parece que tem um contrato de dois a três anos, parece que sim, cara. E ele diz que vai manter, porque é uma renda quinta. Então vai longe, hein? Então, é o que eu tô dizendo. E daí essa parte do canavial aqui é uma parte que os caras vêm muito caçar. Né? Por causa dessa cana, vem javali comer, vem lebre, vem vários bichos. Que a gente até vê passando às vezes na frente do carro. Nós mesmos já vimos passar, né? É. Então os caras vêm caçar pra cá, mano. Começa aqui, ó. Ó, aqui já é o canavial, começa aqui. Ih, aqui o lugar é muito sinistro. Muito sinistro mesmo pra quem reentrou aqui dentro. E, mano, a parada é que aqui eu já até dei um tiro. Bota aí, editor. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Lá à esquerda. Lá à esquerda, botou. Sai não, perda da puta! Sai não, perda da puta! Desgraçado! Vai, vamos atrás, botou. Vem, vamos atrás. O anão viu não sei quem correndo também. Eu nem vi, na verdade. Mas tirei a rumo. Porque o anão falou que viu uma pessoa, né, anão? Sim, eu vi uma pessoa correndo aqui no canavial. Ele fugiu, né? Ele fugiu. Se fosse caçador, podia ter atirado em nós também. É, se for de boa índole, né, ia se indicar, né? É. Então, tipo assim, ó. Aqui, tudo isso aqui é nosso, galera. Vocês não sabem, mas é. Até tinha uma parte do anão quebrado e eu, o Renato, deu uma jeito de consertar, né? Entendeu? Então, tipo assim, mano. A parte que falaram que tá no lado dele era aqui, ó. É, aqui. Essa parte. Então, tipo assim, ó. O que que acontece? A gente foi uma perda que tá comigo, né? Ó o canavial aí, galera. Que é tudo canavial, ó. Tá vendo? Mano, você vê que eu tenho medo de uma hora disso sair. A cara tá lá atrás, né? Tipo assim, o meu medo é a gente tá de bobeira, assim. Sai alguma coisa do meio da cana, viado. Só acelerar. O problema é uma onça, alguma coisa assim. Vem aqui, ensinada aqui só uma vez, só. É também uma vez só, né? Aqui, aqui sim. Olha aí, tudo cheio de cama. Isso, é o meu medo, cara. E nada de sinal do Renato também, né? É, mas tá tendo um... Parece que passou um carro aqui, não parece? Tá. Tá tendo um... Vai com isso. Vai com isso, vai com a nova. É. Bom, mas aqui não tem como a gente se perder aqui dentro, né? Não, eu já vim aqui outras vezes. Vai atrás da minha presença. Ó. Lá eu veio de moto, pelo que eu me lembro. De moto? Aham. É isso aí, rapaziada. Aí ele ficou mais quieto do que ele. Ficou meio abrindo em cima, assim. Parece que algo vai sair, alguma coisa da cana, mano. Assim, ó. Aqui no Meia Tenso. Dos dois lados. É, mas o Thiago já... 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 É... Uma hora, mas o Renato, será que ele ia se enfiar pra cá? Cara... Acho que essas horas... Não precisa... Mano, não tem muito mato, viado. Eu acho que o Renato não ia se enfiar agora pra cá, mano. Não acho que não. Eu acho que não, mano. Tipo... O problema é... Eu acho que ele foi pra Londrina. O que é que eu vou ali, viado? Pera, 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 pera. O que é que eu vou ali? Não, cara. Hã? Uma macumba? Não, mas eu queria fazer uma macumba aqui no meio disso aqui. Não, mas eu não viado. Viado, você viu os caras que eu vou fazer uma macumba lá dentro? Você tá falando assim, entendeu? Ah, cara, eu nem vou mexer com isso, hein? Não, abre lá atrás pra mim. Vou pegar a arma da tua armada aqui. Levar a arma da galera que a gente nunca sabe. Segure lá. Se alguém tiver aqui ainda, né, velho? Viado. Ui, o que é isso ali no meio? Hã? O que é isso ali no meio? É a árvore, viado. Rapaz. Olha aqui, filma bem perto pra te ver. É, não. É, mas tá com sangue. É, duvê. Será que é isso? Mas, Paula, ela tá cinza. Será que tem gente perto? É, mas olha aí, já tá bem derretido. Não é até agora, não. Hã? Já tá bem derretidinha, já. Não é até agora, não. Ô, viado, a árvore não dá pra deixar aí, não, viado. Ah, eu não vou pegar, não, boto. Não, tu não sabe, não. Não, tá louco. Não vou pôr a mão assim. É a árvore dos caçadores, galera. Pra quem não tá entendendo. Não tem essa, mas eu não vou. A árvore é a nossa proteção. Você tem a árvore, você tem a árvore, eu tenho a árvore, todos nós tomamos. Não, eu vou pôr a mão aí. A árvore tem proteção. Olha aqui, a árvore, mano. Aí não tá acabando, não tá acabando. Não, eu não vou deixar a árvore aí, viado. Não, não, deixa aí. Olha, você sabe falar que não tá apagado, velho? Hã? Não, não, não. Tá apagado. Ué, viado, que pagou o louco. Mano, eu vou tentar queimar a árvore, viado. Ó, agora apagou. Não, eu não posso ir, boto. Não, eu vou tentar apagar, viado. Não, eu não posso ir, vai começar a pior pra gente. Vou tentar apagar, eu não vou deixar a árvore. Vou tentar apagar, tentar pegar fogo. Ah, vou lá. Não, pera aí, homem. Eu não vou deixar, eu não vou deixar a árvore aqui, viado. Ah, não, ajuda. Mano, tem o pai evangelho, não vai dar em nada pra nós. Olha aí, tenta apagar a árvore, só. Tipo, pegar fogo na árvore, daí daí vaza. Não, fica mexendo isso aí, cara. Eu só vou tentar apagar. Não, fica mexendo. Viado, eu só vou tentar apagar. Quer dizer, botar fogo na árvore, no caso. Hã? Isso, tentar apagar contigo, eu ia botar fogo na árvore. Não, não. Ah, cara, não sei, não vai dar bom, velho. Vou pra ver se escutei alguma coisa pra lá, velho. Hã? Se escutei alguma coisa pra lá. Tá louco, viado. Sério, cara? Se escutei alguma coisa pra falar. Aí não, viado. Vai, não. Para, viado! Tá louco, viado! Porra, porra, isso. Pô, não fui eu não, velho. Ô, viado, que botou fogo em mim, viado. O que você botou ali, não? Não fui eu, não fui eu. Eu falei pra não mexer nisso aí, velho. Olha aí. Ô, viado. Não fui eu, velho. Eu juro que não fui eu. Esquece o dedo na mão, tio, vê. Não, nada. Viado! Vai, cara, vamos vazar aqui, cara. O que foi isso? Tá aí, eu tô escutando os barulhos pra baixo, cara. Será que tem alguém aí? Velho. Tem alguém ou do um tiro pra... Vambora, vá, chega. Hã? Vambora, chega, chega, vambora. Nossa, que botar meus pelos na perna, cara, isso aí, cara. Viado, eu achei que o fogo pegou na mim. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Eu vou guardar a arma lá atrás. Hã? Não, eu vou guardar a arma lá atrás. Isso é seu, cara. Hã? O que aconteceu? O quê? Cara, aquilo ali, fez... Eu vi um xerebebel, sei lá. Eu não entendi nada. Vambora. Vamos lá pra fazenda. Você vai virar um carro ali, mano? Esquece o tempo que eu nem vou mais atrás do garoto. Vambora, eu nem vou mais atrás do garoto, né? Hã? Mas, é, olha lá. Bagulho louco, velho. Vambora, vambora daqui, vambora. Eu quero ir embora daqui, galera, porque a gente nunca sabe, né? Vambora. Mano, a regia tá indo aí, ó. Viado, o que foi aquilo, mano? Mano, acho que não me errou. Será que é um bagulho que não é pra nós? A gente foi mexer e deu... Ah, claro que não. Não sei lá. Tem da árvore. Tem da árvore pra todos. Hã? Tem da árvore pra todos. Tipo assim, então, por isso que o bagulho deu ruim pra lá, porque ela tem uma árvore também. Pra quem não sabe, eu tenho árvore aqui, galera. Ah, não. Ó, o bomba tem? Mostra se tem ou não. Ó, não tem ali. E eu tenho aqui, ó, a árvore é nossa proteção, mano. A primeira hora que o arvore tava mexendo, mexendo ali, eu falei, não mexe, não mexe. Pode ser ver o meu rosto. Mano, e eu acho que tem gente aqui, velho, porque quando eu tava entrando que eu botei a arma no carro, eu vi que tinha barulho. Eu vi uma iluminação no carro. Vamos vazar. Vamos vazar, galera. Rapaziada, nós já tamo aqui, ó. Aqui é um milhão. Aqui tá na rua, né? Tá na rua de normal. Aqui é tudo parte da fazenda, mano. Só que o seguinte, cara. Como é que é? Olha pra trás. Olha pra trás o quê? Olha pra trás, olha pra trás. Tem um carro ali, velho. Saiu do lado ali no meio do caderno, velho. Eu falei que tinha gente, velho. E agora? E isso tem barulho, cara. E agora? Não, peraí, Loma. Se nós ir pra fazenda agora, é capaz deles entrar junto. Passar reto? Passar reto, então. Toca reto, então. Mas não tem nada pra jogar pro lado de fora, hein? Putz, peraí. Isso é uma coca. Uma coca? Tá desbaratinho. Dá uma mandada, ó. Alguém que quer sequestrar alguma coisa, sei. Viado, tem um... Não é bom ligar pra alguém? Não dá nem sinal do telefone. Pode pegar o telefone pra você ver. Não tem sinal nenhum. Carai, viado, e agora? Cara, ele tá vindo, velho. Eu tô acelerando. Tá vindo atrás? Tá vindo. O que o cara quer? Você também é o cara que tem uma macumba, viado? Vai saber por que tá vindo atrás de nós, de carro daí. Ué, sei lá, mano. O cara tá chutando também, ó. Ah, cara, tá chutando também, tá vindo, cara. Sei lá por quê, velho. Ô, viado, ele tá colando lá atrás, mano. Dá uma acelerada. Não tem como andar mais rápido pra ele. Chega o buraco, cara. Isso tá de gel. Ó, não. Tenta ligar pra alguém, ó. Você vai ter aí, ó. Ó, a arma tá lá atrás. Tu quer parar pra pegar? Ah, se não vai parar ali, encosta em nós. Vai saber o que esse cara quer. Viado, e agora, mano? Mano, não vamos embora pra fazenda, não, viado. Vou passar reto, vou passar reto. E aí, o cara tá vindo, ó. Tá vindo. Tá colando junto aqui, ó. E aí, o Renato, viado. Por isso que eu digo, cadê o cara? Tô contando o gado e nós se pode. Tão colando até a EFA dele, né? Hã? Não, vai. Até a EFA dele. Viado, agora, você ficou pra trás. Tá ficando pra trás. Tentar ver se ali na encruzilhada ali, eu vou pra um lado e não ver. Cara, quer alguma coisa? Então, por que tá acelerando pra trás de nós, cara? Eu não sei. Toda essa velocidade que eu tô aqui. E essa hora, viado? Se não fosse nada, eu já ficava pra trás, tá ligado? Mano, vai ficar abrindo, hein? Não quer parar pra pegar arma. Calma, tá muito perto. Se for pegar arma agora, eu alcançava isso. E agora? Eu não fazia, viado. E agora? O rapazinha vai estar na seguida. O cara dobrou pra cá também, ó. Dobrou pra cá também, velho. Tá muito estranho, sim. Não, mas não dá pra frente direito. Agora deu. Mas tá longe, agora tá longe. Caralho! Apaga o carro. Apaga, 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 apaga. Apaga a luz, apaga a luz. Fica parado, fica parado. E aí? Passou, passou. Passou, passou. Passou, passou. Olha ali? Onde é o ar? Olha o ar, ó. Valeu, olha o ar. Passou, corre. Passou, passou. Passou. Como foi? Graças a Deus, gente. Será que alguma coisa vem da macuma? Tô tremendo, velho. Eu também, hein? Será que alguma coisa vem da macuma? Sabia, cara, mas por que vem atrás de nós? Rapaziada, vamos voltar pra fazenda. Eu vou terminar. Bora, que ela tem que ir embora. Vai embora ou tá... Ah, vou dar até um zoom aqui. Sem corpo, sem nada, ó. Vai indo embora. Eu vou terminar esse vídeo. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vamos voltar pra fazenda, bora? Tamo junto, é nóis. E fuge. Renato, desgraçado.